Oi, bom dia, meus amorezinhos da minha vida! De fundo aqui temos o meu quarto super organizado, não é mesmo? Então, galera, o vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente de todos, hein? É inovador esse vídeo, eu diria inovador. Porque temos a presença ilustre de um animal aqui, Ibama inclusive pode vir. E... Gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, né, eu vou fazer um ASMR de comida. Talvez isso seja uma coisa que eu estou usando para poder comer, para sair da dieta, talvez sim. Mas tudo aqui é entretenimento. Então é isso, agora eu e esse povo aí que está aqui na minha casa de intruso, porque a casa é minha, totalmente minha. É, Pablo, essa casa é minha, eu que comprei, você está aqui de intruso. Respeita a minha casa que eu também pago esse negócio, hein? Eu, hein? Fica dizendo que paga sozinha, eu, hein? Mentira, a gente foi eu que comprei tudo. Enfim, a gente está indo agora no shop... Minha bichectomia! Ai, minha bichectomia! Pensei que você está operada. Mentira, nem está doendo. Agora a gente está indo para o shop para comprar as comidinhas, né, porque vai todo mundo sair da dieta aqui. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, vocês estão esquecendo todo santo vídeo. Inclusive, eu não estou gostando disso, de verdade. Vem cá, pedir like comigo. Eu contratei uma pessoa aqui só para falar para vocês que... Deixa o... Like! Porque já que eu falo e ninguém escuta... Dois milhões! Dois milhões, hein? A meta de like de todo vídeo agora é 100 mil. Eu duvido. Ai, eu também duvido. Eu duvido, não vai chegar. Eu duvido, não vai chegar. Nunca ia no Brasil que vai chegar. Eu vou ser flopada desse jeito. Você nunca mais repetir isso na sua vida, porque é verdade. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular! Estamos aqui indo para o shopping. Sofia e amigos. Melhores amigos que Sofia. O que disse seu falsinho? Vamos comprar comida, né, gente? Vai ser tudo por minha conta hoje. Uhul! 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 Ela falou sobre esse vídeo, eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que a gente ia comer muitas coisas, inclusive o que é que a gente vai comprar. Fala aí. Frango e nuggets e coisas deliciosas, frituras que dão celulito. Que tal batata frita também e hambúrguer? Ai, você joga demais, né? Eu sou vegana. Estamos aqui, dois youtubers gravando no shopping, muito top. Aqui na televisão. Gente, olha isso. É um coelhinho. Olha, eu acredito. Gente, esse coelho é do tamanho de um cachorro. Parece um rousinho de velôcia. Meu Deus, ele é muito fofo. Na tua passada. Estamos aqui na prática de alimentação, a melhor parte do vídeo, né? Que eu gastei. R$53,00 por enquanto, né? Eu vou comprar mais... Eu vou comprar ainda. Nugget. Comprar hambúrguer. Não que eu queira comer batata frita. Comprar hambúrguer. Não é porque eu queira comer hambúrguer, mas já que você vai bancar esse vídeo... Comprar o bolinho também. Gente, concorda comigo. Tem que ter a entradinha, o prato principal, que é o franguinho, e a sobremesa. E a sobremesa. Então, o nugget, o frango e a sobremesa. Que tal vocês pagarem o resto, hein? Nunca mais repetir isso na sua vida, hein? A sobremesa pode ser uma pizza crocante, que tem ali naquela pizzaria do lado, que é de ormaltini. Obrigada. Meu Deus! Mas é verdade, é crocante. É crocante ormaltini, tem aí uma crocância. Vocês parem com isso, que eu não tô rica não, hein? Por enquanto. Compramos aqui, mas agora estamos indo comprar outra coisa. Que vocês só vão ver no vídeo. Gastei umas 15 contos de comida. No total, R$56,00. 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 Que graça, tem como um secador pernudo? Meu Deus, essas pessoas que não tem as tecnologias no dedo, eu, hein? Pode ser de graça, molho? A bab... A bab... Tá... Por que você não paga, então, seu alô? Quero mais? Mais um? Pega. Mas... Estamos esperando a senha, que é a 77. Falta só 35 pessoas. 300 e... 300 e... Ai, eu não sei falar português. Só inglês. Fala que faltam 305 pessoas. R$56,00. R$56,00. Hã? R$56,00. Quem é que tá falando de pizza aqui, hein, louco? O que vocês estão tomando aí, Paulo? Mostre para os telespectadores, um solvete. Que a gente vai almoçar agora e ele tá tomando solvete hoje. Isso é bom? Para as mamães que estão assistindo bem aqui. Isso é bom para a saúde? E enquanto eu levando o grass, deixa o like. 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 Vamos pular. Você acha que você pode pular assim no elevador? Posso? Por que eu não posso, hein? Eu tô fome. Chegamos em casa e aqui tem milhões e milhões de comidas. Mas então vamos para a parte boa do vídeo, não é, meus amores? E aí, gente? Estamos aqui para fazer o melhor ASMR do mundo. Eu queria pedir para vocês já começarem a relaxar, porque esse aqui vai ser o melhor ASMR. Mas o que você tá falando de baixo assim? Já começou ou foi? É para relaxar. Gente, estamos aqui com muitas comidas deliciosas. Eu nem tô ouvindo o que você tá falando. Tá pra você, meu filho. Eu não tenho culpa se você... Temos aqui também, ó. Tacos. 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 Cadê moeda? Tacos. Vai! Relaxamento. Relaxa. Ai, que delícia. Que forminha. Temos nuggets também. Que é tudo melhor. Temos molho picante. Cadê o molho picante? Esse aqui? Molho picante. Ai, que delícia. Que é o Pablo que vai comer. Feche a sua cara aí, ué. Que delícia. Assim, ó. Que delícia. Arriba. Posso comer também? Pode. Posso também. Claro. Você não sabe fazer ASMR? Desce não. Não. Tem gota de Doritos. É o melhor vídeo que eu tô gravando na minha vida. Branco frio. E ainda vai terminar de comer o taco, não é? Não, porque senão não vou conseguir comer tudo. Eu consigo. Esse vídeo vai dar 10 milhões de visualizações, hein? E todo mundo vai dar like. E todo mundo vai dar like. Isso aqui, meu caro. Não, é que ele fala. Que nojo. Que nojo. Silêncio, todo mundo agora escutem. Meu inferno da luz. Agora sozinha. Vai experimentar. Molho picante. Que velezinha. Será que é picante mesmo? Para de gritar. Ah, desculpa. Molhei no molho aí, vou comer. A minha vez aí. É picante mesmo. Olha que delícia! Eu já não achei não. Tem que mastigar assim, ó. Parece um cavalo. Vai sujar toda a mesa, é? Sua louca. Esse molho aqui é barbecue. Ah? Tá fechado. Olha que delícia Tudo que eu pego eu mostro pra vocês Pra vocês ficarem com vontade Gente, agora eu vou comer o Nugget Mas antes eu vou mostrar a crocância Pra vocês, segura aqui Sensacional Vou morder Agora eu também vou comer isso aqui E vou testar Assim, ó Incrível Meu tango Só porque eu vou ver seu papo É? Sim Papo é comilão Papo é o que mais come aqui Que delícia Coma comigo Senta-se Calma Tá sentindo em mastiga Não Para de brigar com comi Cadê o Nugget, hein? Comeram tudo, foi? Oh, esqueci Ai, deu gingi no meu dente Incolindo Incolindo, vai Incolindo Se eu colocar o taco com nuggets E com frango E com frango E com perneta Meu Deus do céu E com frango também Meu Deus do céu A gente comeu tudo, gente Meu Deus A gente nem comeu tudo Eu não aguento mais comer Eu aguento Pessoal Comenta aí Para, eu tô falando Pessoal Avisa aí Se tá dando vontade de comer Relaxe Relaxe, relaxe O frango está fazendo Você Ai, que frango Tá fazendo Você Não pode brigar com comida Trouxe carne muito aqui na mesa Gente Que nojo Eu acho que a comida Foi parada no nariz E foi mesmo Ai, meu Deus Tem um frango no meu nariz Gente Vamos comer A gente vai terminar de comer Tudinho Porque a gente Vai terminar de comer Porque eu paguei Vai terminar de comer Vocês já cansaram de comer, foi? Você não? Você não? Ah, cansei Cansei Eu só tava brincando Gente Muito obrigada Para você Que chaleque Para de ser porco Porquinho Muito obrigada Comenta aqui embaixo Pabla Para de ser porco Gente Obrigada Por tudo É isso Não se esqueça De deixar o Jair O Jair Ai Lair A meta de likes É 100 mil Para a gente fazer Um próximo vídeo Comendo doce 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 Por favor Bate a meta Gente É sério Bate a meta Porque eu quero muito Que Sofia compre doce Comendo comigo Beijo Tchau E até a próxima Beijo Papo Ai foi sem querer Foi um instinto